A dança do macaco, Tony Matias. É essa aí! Vamos lá, então! Tchau! Todo mundo se admira que o macaco anda de pé O macaco já foi gente, pode andar como quiser Todo mundo se admira que o macaco anda de pé O macaco já foi gente, pode andar como quiser Chora, meu coitadinho Macaco olha teu rabo e deixa o rabo do vizinho Chora, meu coitadinho Macaco olha teu rabo e deixa o rabo do vizinho Essa dança do macaco que veio de antigamente Onde o homem era bicho e o macaco era gente Essa dança do macaco que veio de antigamente Onde o homem era bicho e o macaco era gente Chora, meu coitadinho Vem cá, meu coitadinho Macaco olha teu rabo e deixa o rabo do vizinho Chora, meu coitadinho Vem cá, meu coitadinho Macaco olha teu rabo e deixa o rabo do vizinho E a gaita, velha, como é que é? Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto